O corintiano estava com saudade disso, do gostinho da vitória. Com o golaço de Roger Guedes, o Corinthians renasce, bate o galo nos pênaltis e se mantém vivo na Copa do Brasil. Palmeiras, Grêmio, Bahia, América de Minas e Atlético Paranaense também avançaram, não é, Bruno Camarão? O Corinthians é o único time que entrou em campo em desvantagem e conseguiu se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. Nos pênaltis, os paulistas eliminaram o Atlético Mineiro depois de um triunfo por 2 a 0 no tempo normal. Internacional e Botafogo também conseguiram levar os confrontos diante de América e Atlético Paranaense para a marca da Cal, mas deram adeus ao torneio. Já o Palmeiras, mesmo com a derrota para o Fortaleza por 1 a 0 fora de casa, se beneficiou no placar agregado. O Bahia também nos penais deixou para trás o Santos e o Grêmio em BH bateu o Cruzeiro 1 a 0. Hoje saem os dois últimos concorrentes por um lugar na semi. Flamengo e Fluminense, que empataram por 0 a 0 na ida, e São Paulo e o Sport, com vantagem de 2 a 0 para o Tricolor do Morumbi.